Estamos de volta e vamos falar de esporte com o Paulo Nazaredo. Bom dia, Paulo. Tudo bom, André? Bom dia. Vamos começar, vamos falar. Os três mineiros vão jogar no final de semana, o Atlético na segunda, mas começando, hoje já tem jogo do Cruzeiro. Exatamente. Já tem jogo do Cruzeiro hoje, André, também em teleweb, espectador aqui do Horizonte Notícias. Cruzeiro joga às 9h30, né, André? Contra o Sampaio Corrêa. Está há quatro jogos sem vencer. Então, assim, pode completar hoje, se não vencer, um quinteto aí de jogos que não obteve vitória, como aconteceu com o Ederson Moreira. Então, está em busca de buscar essa vitória. E, assim, a gente não fala muito mais em acesso com o Cruzeiro, porque é bem complicado, ficou bem mais complicado. Mas ainda, matematicamente, é possível, né? E aí tem mudança, uma nota suspenso, entra o Kaká na zaga e, no ataque, uma dúvida aí. O Ayrton deve voltar, pode pintar o Marcelo Moreno, até o jovem Stene, estava com um problema no ombro, 17 anos, pode voltar. São as dúvidas do Filipão. Não se fala mais em acesso, mas em questão de rebaixamento. A meta do Filipão era não cair. Ainda está preocupado com isso? É, porque as equipes lá de baixo estão mais próximas do que a turma lá de cima, né? Do G4. Então, o Cruzeiro está preocupado no sentido de somar pontos. Eu não acho que não tem dúvida nenhuma que o Cruzeiro não cai, né, André? Mas, assim, tem que somar logo os pontos para ficar livre do descenso. Quem está do outro lado da tabela é o América. Ah, sim. Amanhã, o América entra em campo, em casa. O América, finalmente, na Série B, conseguiu alcançar a ponta, né? Está empatado em pontos com a Chapecoense, tem uma vitória a mais. Pega o Vitória da Bahia em casa e quer vencer para, quem sabe, essa Chape tropeçar. Lembrando que a Chapecoense e o América enfrentam agora três adversários que lutam contra o descenso. Ambos, né? Nas próximas três rodadas, jogam com times que lutam contra o rebaixamento. Então, vai ser aí. Quem vacilar menos pode se distanciar na ponta. Depois de um longo período sem jogos, o Atlético volta a campo na segunda-feira, mas perdeu ontem a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Isso preocupa o Galo de alguma forma? É, a quarta-feira foi muito boa para o Atlético, né? O São Paulo e o Flamengo perderam, ainda que estão... O Flamengo estava em mesmo número de pontos, mas o São Paulo ainda é distante. Na tabela de classificação, sete pontos, mas perderam. Só que na quinta, o Inter venceu o Ceará por 2 a 0. E aí, então, passou o Atlético, está com 50, o Galo 49. Não digo que preocupa, porque o Atlético tem esse jogo por fazer ainda, né? Vai fazer lá no dia 27 de janeiro contra o Santos. Mas joga uma certa pressão para que o Atlético busque um resultado positivo na segunda-feira contra o Bragantino. Lembrando que o Inter também joga no final de semana, o Flamengo, o São Paulo. Então, o Atlético pode ficar um pouco mais distante dessas equipes aí, mesmo se vencer o Bragantino. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Obrigado a você, André. A cotação do Bitcoin superou os 35 mil dólares pela primeira vez na história. O recorde dá continuidade à ascensão da criptomoeda em 2021. O Bitcoin alcançou os 35.841 dólares, 6,3% a mais na sessão, quebrando seu recorde pela 15ª vez em menos de dois meses. Mas muitos analistas projetam uma moderação na evolução desta criptomoeda. Para muitos representantes do mercado, o Bitcoin descentralizado, independente dos bancos centrais nacionais, encarna uma forma de ouro digital. Desta maneira, as criptomoedas representariam um recurso para se proteger da inflação, que poderia ser provocada pelas medidas monetárias ultraflexíveis tomadas por muitos bancos centrais. Os analistas consideram que os bitcoins poderiam alcançar os 146 mil dólares, desde que sua volatilidade diminua e, com isso, passe a atrair investidores que atualmente preferem o ouro, que é mais estável. No dia 13 de outubro de 2019, Irmã Dulce foi canonizada por Papa Francisco. O processo, que reconhece a santidade dela, durou 19 anos. Santa Dulce dos Pobres é a primeira santa católica a nascer no Brasil. O jornalista Valber Carvalho lançou a biografia Ato de Fé à Vida de Irmã Dulce. E ele é o nosso convidado de hoje no Horizonte Notícia. Bom dia, Valber. Bom dia, meus queridos. Bom dia, telespectadores do jornal Novo Horizonte. Só uma leve correção. O nome do livro é Além da Fé. Além da Fé, correção. E como é que surgiu a ideia de se fazer um livro sobre a história de Irmã Dulce? Irmã Dulce já havia me chamado a atenção desde a década de 80, quando eu entrevistei algumas vezes pela TV Educativa da Bahia, onde eu trabalhava. E desde aquela época a personalidade dela, a sua devoção ao próximo, sempre me atraiu a atenção. Em 2011, no processo de beatificação, eu cheguei a filmar a cerimônia pensando em fazer um documentário. Mas somente em julho de 2013, eu fiz uma entrevista com o chefe do Memorial das Obras Sociais de Irmã Dulce. E, a partir daquela entrevista, gravada apenas em áudio, durante duas horas, eu cheguei à conclusão que o que eu sabia de Irmã Dulce era muito pouco. Eu, mesmo tendo sido, de alguma forma, contemporâneo da última década dela, quando pude participar e entrevistá-la, eu entendi que ela era um ser muito maior do que eu imaginava. Então, isso me fez despertar a atenção da pesquisa. E, desde então, eu pesquisei 13 mil documentos e entrevistei 513 pessoas, desde ex-presidentes da República até o mais pobre vendedor de carvão da península Itapajipana, região de Itapajipe, a zona, foi a zona industrial de Salvador, onde ela atuou durante décadas. E o livro, ele conta a história anteriormente ao nascimento de Irmã Dulce, até quando ela tinha 39 anos, né? Por que a escolha desse recorte? Porque é importante que todos saibamos que ninguém nasce santo. As pessoas precisam de bons exemplos, de boas famílias, de muita fé para poder chegar até lá. Então, nós retrocedemos no tempo e fomos até a segunda metade do século XIX mostrar que os avós dela, tanto o avô paterno, extremamente devotado a Santo Antônio, quanto o avô materno, um homem intelectual, todos dois eram pessoas que já se dedicavam à caridade desde a segunda metade do século XIX. O pai dela também tem uma atuação excepcional como exemplo para ela, como alguém que dedicou também a sua vida a ter uma relação altruísta com o seu semelhante, com o próximo. E há uma previsão de quando será contado o restante dessa história? É importante deixar claro que esse livro de 624 páginas tem fotos de algumas fotos que nunca foram vistas. Temos a foto do famoso galinheiro, eu consegui nos Estados Unidos, o galinheiro que se transformou nesse hospital, que é o maior hospital SUS do Brasil, totalmente SUS, o Hospital Santo Antônio, fundado por ela, que tem 3 milhões e 500 mil atendimentos por ano. Então, aqui nós estamos contando a primeira metade da vida dela. Ela viveu 77 anos, 10 meses e 13 dias. A vida dela é toda marcada pelo número 13, que é um número muito importante para a cristandade. Afinal de contas, eram 12 discípulos e mais Jesus. A vida dela é toda dividida em número 13. Ela nasceu no dia 26 de maio, que é o dobro de 13. Seu santo de devoção era 13 de junho, Santo Antônio. Vestiu o hábito pela primeira vez no dia 13 de agosto de 1933. Foi santificada no dia 13 de outubro de 2019. Foi batizada em 13 de dezembro. Crismada em 13 de janeiro. E faleceu no dia 13 de março. E aí encontramos a vida dela muito bem dividida pela providência divina em espaços temporais de 13 anos. Então, aqui tem a primeira metade da vida dela, os 39 primeiros anos. E no livro seguinte, será lançado em Natal do próximo ano, desse ano, aliás, Natal de 2021, nós contaremos a segunda metade da vida dela, justamente quando ela se torna conhecida em todo o Brasil. Aqui, nós contamos como Irmã Dulce se tornou Irmã Dulce. Tá, joia, Valber. Muito obrigado pela entrevista, por participar conosco nesta manhã de sexta-feira. E um bom dia para você. Eu preciso só de 10 segundos, se for possível. Sim, por favor. Eu preciso divulgar o site onde é possível comprar o livro. Sim. Alémdafé.com.br Esse livro ainda não está nas livrarias, então é necessário que se acesse esse site, que está no ambiente seguro de vendas, alémdafé.com.br, para adquirir essa biografia que está sendo considerada a mais detalhada biografia da nossa santa, primeira santa nascida no Brasil. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia, Valber. Bom dia. Obras de arte gigantescas pairam no ar na capital inglesa. Com os museus fechados em todo o Reino Unido por causa da Covid-19, Londres inovou no jeito de levar esculturas até a população. Um museu ao ar livre em Londres. A realidade aumentada permite a exposição de esculturas ao longo do Tâmisa. Basta escanear um código QR com o celular ou tablet para as obras de arte ganharem vida. De acordo com o curador da mostra, no momento em que todos os museus do Reino Unido estão fechados, foi lançado um espetáculo grandioso de arte para o público. Uma arte desmaterializada. Esculturas leves pairando no ar acima do rio. A exposição Cidade e Real conta com 36 esculturas. As obras são expostas entre a ponte de Waterloo e a ponte do Milênio. Muito bacana, né? O Horizonte de Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essa e outras edições no nosso site, tvhorizonte.com.br. Eu volto na segunda-feira, às 8h30 da manhã, ao vivo, e espero por você. Até lá. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.